olá meus amigos do youtube boa tarde vim aqui mostrar pra vocês a casinha de sapé que eu fiz tá fiz sozinha olha como tá ficando fofa tá vendo tá muito fofa eu ainda não terminei ainda falta uns acabamento tá então gente eu vou colocar esse vídeo pra vocês ver se você ficou curioso e quer saber mais detalhe como eu fiz do começo se inscreve aí no meu canal dá um like tá que vai me ajudar bastante e aí eu faço o vídeo e mando aí pra vocês ver como vai ficar arrumadinha tá quando terminar e também pra vocês ver como eu fiz desde o começo tá bom eu vou fazer o vídeo todinho passo a passo e mostrar pra vocês o começo e o final como vai ficar tá bom um beijo pra todos deixem o comentário de vocês entendeu deixa também aí uma uma dica como eu arrumar ela que eu quero arrumar ela ainda agora por sem joão quero deixar ela no clima de sem joão então pode mandar dica aí pra mim o que eu devo fazer aqui na frente algumas plantas sei lá alguma coisa tá que eu vou responder e se eu gostar das ideias de vocês também eu faço e no final vocês vão ver como ficou tá bom beijo para todos espero vocês